E para arremesso lateral a portuguesa com o Hudson, jogou a bola lá na entrada da área, tentou fazer o desvio, Krigor, furou a marcação, a bicicleta, que golaço! Gol da portuguesa! Pedro Portoluz, o camisa 9! Abriu pelo lado direito, engatou a quinta marcha, vem Krigor, a portuguesa chega, Krigor cruzou na área, a bola passou, a batida, gol da portuguesa! Pedro Portoluz, o camisa 9! Acelera o jogo a portuguesa, bola pelo meio, dá certo lance, Pedro Portoluz, abriu na ponta direita, pra Rony, pintou um empate, Rony, limpou um pra lá, dois pra cá! Primeiros movimentos de jogo, já vem para o campo de ataca o time da portuguesa, bola com ele, Pedro Bertoluzio! Domina, carrega na contramão, tenta fazer... Música Chegou a portuguesa, retoma, chega ao campo de ataque, cruzamento na área, Pedro! A bola passa por si... Música Pra avançar, fez o passe, bola à frente, pra dividida do Krigor, Bortoluzio dominou contra dois, falta nele! Música 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 Música